Mais um café com samba, amigos, cantores, compositores, músicos, mais uma dica de Mauro Almeida. Mauro, qual é a dica de hoje? Boa tarde, mais uma vez com vocês, esse espaço que o Carlos Fraga dá para que a gente dê dicas para os músicos desse país. Hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, que poucos se ligam nisso. O músico é um profissional autônomo, assim como são os advogados, os dentistas, os artesões, os pintores, os taxistas. Então, o músico tem uma ilusão muito grande que ele pagando a anuidade dele da ordem dos músicos, depois de 35 anos de trabalho ele vai se aposentar. Nenhuma instituição, seja ela a OAB, a OMB, o Conselho de Medicina, o quem cuida dos taxistas, dos atores, nenhuma dessas entidades aposentam ninguém. Quem aposenta todo e qualquer trabalhador é o INSS. Então, se você é um trabalhador, isso não só para os músicos, para qualquer profissão, seja ela qual for, entenda, se você não pagar o seu carnê do INSS, você não vai se aposentar nunca, entendeu? Você pode, não tem outra maneira de se aposentar, você tem que descontar, você tem que ter o seu carnê do INSS. A OAB não aposenta ninguém, o Conselho de Medicina não aposenta ninguém, a Ordem dos Músicos não aposenta ninguém. Então, se você quer uma aposentadoria daqui a um tempo, tira o seu carnê do INSS, pague as suas prestações, que você, como todo e qualquer trabalhador, vai se aposentar depois de 35 anos de trabalho. E os músicos, depois de uma certa idade, reclamam, pô, trabalhei não sei quantos anos e não tem aposentadoria. Não tem, porque não descontou o seu INSS, não pagou o seu INSS, tá? Muito obrigado mais uma vez a vocês e se liga, tá? Tem o Facebook, a página da Ordem dos Músicos do Brasil do Rio de Janeiro e essa é a nova Ordem dos Músicos. Nós só queremos, estamos lutando por dignidade, valorização e respeito à nossa categoria. Muito obrigado, tchau, tchau. Música Dá licença, malandrai Tô chegando Deixei o meu barraco na... Música Música